Aí, na moral, não é por nada não, mas cadê o Salazar, mano? Pô, já tô há mó tempão aqui esperando o danado e nada dele aparecer Eu nem sei o que eu posso fazer com esse portal E pior, eu nem sei se uma camada de Bad Rock é suficiente pra evitar que alguém acabe entrando Pô, é muito fácil bugar uma Bad Rock e acabar atravessando pro outro lado Eu acho que se eu jogar uma Ender Pearl pela quininha aqui é capaz de eu ir pra Atlantis Sei lá, mano, deveras perigoso Mas ele sempre aparece aqui em cima E até agora, nada Estranho, hein? No mínimo, suspeito E aquele outro cara ainda, Black Death? Qual será a relação dele com o Salazar? Tipo, ele parecia conhecer bastante sobre os ratos Até mesmo como que eu posso fazer pra remover a maldição que tem nessa dimensão É, não é por nada não, mas eu estou de veras perdidinho Dá licença aqui, a puta aí Pode entrar, Nelete Desculpa ter entrado aqui pela porta, acho que nem era por ali que era pra entrar, né? Tá, relaxa, você entrou pela porta da garagem Mas e aí, o que você precisa? Mano, eu vim aqui te tratar assuntos urgentes com você, Apu Eita, Nelete É que eu já tô tendo que lidar com um probleminha aqui, mano Mano, o que é isso? É... Digamos que tem algo ali dentro que não é interessante e você sabe o que é Tá tranquilo Eu não quero nem ficar perto Não, não, relaxa, não vai Não tem problema não Não tem problema não O que você precisa? Ó, antes de eu falar aqui Perder meu tempo falando com você e você não acreditar em mim Eu vou mostrar Ué? Olha isso aqui, Apu O que é isso, Nelete? Apu, são alienígenas Alienígenas? Alienígenas que eu encontrei lá na lua Na verdade, eu encontrei uns dois, três aqui na terra vagando antigamente Pera, isso aqui é aquele mesmo... Nelete, é aquele mesmo papo que você veio falar pra mim quando eu tava preso? Ô, Apu Você não tava vendo que é foto? Eu não sei mexer com Photoshop, isso aí é real Eu tava indo na lua Mas e aí? Você tem mó empresa lá Quem me garante que você não manipulou essas fotos aqui, não? Eu não manipulei, Apu Inclusive, vocês tão correndo perigo, velho Tá um monte de gente na cidade Aí, velho Tá se passando Isso aí é metamorfo, mano É alienígena disfarçado Pera, você tá dizendo que aquele pessoal novo que chegou é alienígena Apu, eu vou te contar uma história que só eu sei Uma vez, eu fui na cidade Eu encontrei eu mesmo conversando com o Pedro E você tem prova disso? Eu me encontrei conversando com o Pedro Era um alienígena disfarçado de mim E você tem prova disso? Tem, tá gravado Gravado aonde? Aí, eu vi Eu via, Apu Mano, Nelete, sei não, velho Alienígena metamorfo, é... Sei lá, velho, é meio estranho Apesar de que não é a utopia, é bem estranha Eu achei, velho Tirando as fotos aqui, você ia acreditar, velho Tá, pera, calma Tá, se eu acreditar O que eu posso fazer? O que você quer? Você só quer que eu acredite? Não, eu tô com medo A gente tem que se preparar Porque, mano, esses alienígenas, eles estavam aqui na Terra E se eles estavam aqui na Terra Quer dizer que eles sabem que a gente existe E, aparentemente, eles estão aqui, ó Escravizando o povo da Lua, velho Tá, mas o que eu posso fazer, Nelete? Ué, vamos fazer um mutirão e vamos lá na Lua Vamos desgatar o pessoal, velho Fazer um mutirão pra ir na Lua? Ah, pô Dá minha foto aí, velho Pô, Nelete, você tá bem, mano? Mano, eu tô falando sério, pô Você tem que acreditar em mim, velho Tá bom, tá bom Eu acredito, mano Eu acredito Mas, assim, traz um alienígena aqui Daí eu realmente acredito em ti E aí eu te apoio Pode ser? Eu vou tentar Eu vou tentar e vou fazer você engolir o que você falou, pô Então tá bom, então tá bom Eu tô esperando, viu? Tá, enquanto o Nelete não faz eu engolir as minhas palavras Como ele disse Tem uma coisinha que eu tô pensando em fazer já tem bastante tempo Bom, eu meio que tenho que pagar o LG pelas minhas dívidas, né? E, inclusive, o dinheiro que eu tenho na minha carteira É o suficiente pra pagar ele e nada mais Vai acabar totalmente E como a gente tá bem distante de segunda-feira Que é a data dos pagamentos Mano, eu tenho que achar alguma outra forma de ganhar dinheiro E assim, tem um item Que eu tenho já há algum tempinho E ele não serviu pra absolutamente nada Na verdade, eu queria esse item Porque, como ele é muito raro A gente nunca foi pro The End Nem sei se é possível chegar até o The End Esse item acaba se tornando um super artefato muito raro Agora, mesmo sendo um artefato muito raro Ele ainda é um artefato muito comercializável Eu acho que eu consigo descolar uma grana preta com esse item Sem contar também que eu tenho o arco da sorte Além da cabeça de jogador São itens que eu posso leiloar tranquilamente em Utopia E, mano, se eu não me engano Se eu conversar com esse carinha aqui Ele tá vendendo... Não, não é esse cara, não É esse cara aqui, ó Não, também não é, não Oxi, quem que é o cara? É você? Aqui, ó, mano Vale um aluguel de terreno 24 horas É, mas não é que eu compro também Caraca, eu tô perdidaço, mano É nessa máquina Ó, eu consigo comprar por dois ferros Um vale aluguel de 24 horas Mano, pensa comigo Eu compro esse vale aluguel Monta um barraco aqui em algum lugar Um palanque E leilou os meus itens raros Só que, assim, eu tive uma brilhante ideia Eu posso vender os meus itens raros Mas eu também posso tentar descolar itens raros Com os meus amigos de Utopia E fazer um super leilão Que vai atrair a atenção de todo mundo É, definitivamente, essa é uma ideia genial E, de fato, eu posso ganhar muito dinheiro com ela Mano, aproveitando aqui Falando em dinheiro Deixa eu dar uma olhada no meu estoque Da loja de comida Pra ver se tá vendendo alguma coisa Sabe como é, né? E aí, Apu Opa! E aí, meu André? Como é que você... Ué? Trocou de roupa? Então, mano É que agora eu tô trabalhando pro LG Lá no posto de gasolina, mano Eu tô com o uniforme ainda É nada Você tá trabalhando aí mesmo Aham É, mano Eu entreguei uns currículos aqui, mano Ó, vê o que tu acha do meu currículo Você fez um currículo, deixa eu ver É, mano Eu tive que trampar direitinho, né? Que da hora, mano Tá, mas diz aí O que você precisa? Então, eu venho aqui na sua loja de comida, mano Porque eu tô com três hambúrgueres Eu tô economizando muita comida E, cara, não tá dando pra eu fazer nada Que eu sei que eu tô passando fome, velho Real, eu tô passando fome, mano Eu quero ver o que tu pode fazer pra mim Porque, tipo... Ó, você veio ao lugar exato, Mendraque Aqui é a loja de comida, entendeu? Então, é só comprar, mano É baratinho, pô Pô Pera, isso aí é tudo que... Isso aí é tudo que você tem? Eu tenho um currículo Pra eu trabalhar pra você se quiser E três moedas de cobre, mano Vamos fazer o seguinte, ó Calma Eu peguei essas moedas? Ou você pegou? Acho que tu pegou, velho Mas pode ficar com elas aí, mano Não, não Vamos fazer o seguinte, ó Vamos fazer o seguinte, ó Eu peguei Pega de volta aqui Eu vou te dar um pouquinho a mais, ó Isso aqui é trocadinho E eu vou te dar um pack de torraditas Porque eu sei que você vai voltar aqui Pra comprar mais comida no futuro, né? Mendraque Óbvio, óbvio O que você acha? Em troca desse dinheiro que eu te devolvi aí Mais esse pack de comida Você só fica me devendo um favor Um favor? Ah, tranquilo Pode ser, mano Em troca dessa comida aqui vai me ajudar demais Eu te fico fazendo um favor É isso aí, então, mano Fechou todos, Zé Aproveita o torradito aí, ó E você sabe de uma coisa, né? Melhor comida de utopia É aqui na nossa loja, viu? Ah, então pode deixar que eu vou fazer o marketing Lá no posto de gasosa lá, mano Bravo, moleque Valeu, mano Mas é isso Apesar do favor é só falar aí que nós enrola, mano Demorou, mano É, ratadeiro Ficar devendo favor pras pessoas Nunca é uma atitude boa, viu? Enfim, é... Dá pra mim poder pegar o pagamento das lojas, ó A gente conseguiu vender um pack de hamburgão E um pack de torradita Se bem que eu comprei, né? Mas o dinheiro voltou pra mim Tá nada Bom, ainda tem as máquinas Que ficaram lá no posto do LG, mano Eu posso tentar pegar dinheiro de lá também Olá, senhor Eu preciso... É... É LG? LG? O que é isso? Oi, oi Opa, meu cliente Tudo bom? Bom dia Como eu posso te dar? Que é gasolina? Que é roda? Que é motor? Que é o quê? Mano, pera aí Você tava dormindo aqui Uma impressão minha Ó, puleque Eu gostei muito de abrir o posto Porque vem muita gente aqui Ninguém compra nada Mas vem muita gente aqui Então eu falei Mano, vou começar a dormir aqui Fala pra poder ter meus clientes Tá ligado? Vou tudo colocar pra mim Tá bom Ô, vem aqui Vem aqui um pouquinho Vem aqui Eu tô vendo uma coisa aqui Vem cá Deixa uma coisa aqui Pera aí Ah, você tá um pouco diferente O quê? Academia, é? Tá com os braços fortes O cara tem o braço mais fino do servidor O que que você quer? Vai, abre Mano, tô falando, mano Olha isso Enfim, eu reparei aqui Que você tá abrando um novo negócio, mano O que é isso aqui? Ah, então Isso aqui não é bem um negócio, não É que como você tá ligado Eu tenho um avião E o Pedrox comprou um avião comigo E ele não parava Ele me encheu o saco Faz dez anos pra entregar o avião Que ele comprou, né? Eu falei Ah, vou fazer uma pista de pouso Ah, então uma pista de pouso de avião Ah, maneiro Mas o avião que tá lá é meu Eu não entrego o avião dele, não Só a pista mesmo Ah, tá Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Você lembra que é um tempo atrás, assim Você me prestou uma grana e tal? Você vai pagar? Então Eu vou pagar Mas é duzentão, né? Não, é trezentão, colega Mas a vista não tem desconto? Se eu pagar a vista? Ah, pô A vista ia ser duzentos e sessenta Se fosse dar desconto Você devia duzentão e mais cinquenta Então Eu pago Tá bom, tá bom Calma aqui, ó Cem Duzentos Duzentos Trêsentos Trêsentos Tá bom, tá bom Tá bom? Tá certinho o dinheiro? Sim Por falar nisso, cara Cola aí, cola aí Eu tô ligado que você tem um quadriciclo, né? Tenho E você anda muito com ele pela cidade, né? Sim Essa roda aqui, ó Esportiva Vai fazer o seu quadriciclo andar mais rápido Tanto na cidade Quanto no terreno da sua casa Mas, pera aí Não tem uma roda que faz eu gastar menos gasolina? Menos gasolina? É Claro que tem Aqui, ó Um motor melhor Você vai andar mais rápido E o seu combustível tem mais eficiência Porque você vai chegar no local mais rápido Tá, e aí? Quanto que custa o melhor motor? Esse aqui de diamante Hum, vamos ver aqui Custa dois ouros E o de ouro? Custa quanto? O de ouro? O de ouro custa cento e cinquenta Meu Deus É, gente Você tá muito pilantroso Tá muito caro, velho Mano, apu Apu Ah Chega perto Chega perto Mas é amigo, não é? É Eu acho que é, né? Cinquenta de desconto Cinquenta de desconto Em qualquer um que você quiser comprar Cinquenta de desconto? Pera, mas eu não tenho dinheiro agora, LG Posso vir na segunda-feira? Ah, pô Se você quiser comprar agora Eu deixo anotadinho Não, não, não Não dá não, velho Eu não tenho Tá tendo a rifa da van Você vai estar comprando Ô, peraí A cada um conto, apu Falando em rifa da van Eu te paguei trezentão aí Eu tenho direito a trezentos Trezentas rifas, né? Sim, se você devolveu o dinheiro Você compra em gasolina Você não comprou nada daqui Ah, não Eu vou querer comprar o motor Mas agora eu não tenho dinheiro não, LG Inclusive eu tô A pressa se abrir um novo negócio O desconto é só agora Quanto que é o leilão? O leilão a cada um ponto Que você gasta é um pontinho Mano, se tu compra esse motor De duzentos por cento e cinquenta Eu vou te dar duzentos pontos Porque eu desconto em conta, né? Eu só tenho cinquenta e dois reais Eu não tenho mais nada Ah, pô Tu compra agora Tu paga seguro Não, 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 não Não, eu não quero mais dívida Chega pra... Tem certeza? Como é que faz? Meio uma rodinha, pô Pera, como que faz? Eu trago o quadriciclo aqui Você instala o motor Ou eu posso levar eu mesmo? Você traz ele aqui agora Eu mesmo troco pra você Renovo a pintura Vê se o pneu tá furado Como ficar Deixa o bagulho tranquileba, mano Vai ficar supimpa Tá, tá, beleza Depois eu trago então Porque ele tá lá em casa Tem uma ou outras paradas pra resolver Mas eu vou querer Eu vou querer Eu posso pagar segunda, né? Pô, por favor Pode pagar segunda Mas tem que comprar hoje Ah, não Hoje ainda Eu venho, eu venho Pode deixar, viu? Não, pode deixar Eu venho Valeu, mano Valeu Ah, peraí, peraí Por favor, me faz favor Então, a sua máquina de comida Tá rendendo bem aqui Na nossa parceria, né? Peraí O meu sócio não trouxe as máquinas, não? É, então Dá uma cobradinha nele, por favor Tá, eu trago Eu trago junto com o quadriciclo Pode deixar ele Tá bom, já Valeu Apu Que isso? Consegui Consegui, Apu Consegui o quê? Consegui capturar alienígena Deixa eu ver então Onde que ele tá? Mano, eu preciso Eu preciso me esconder em algum lugar Pera, eu já vou te dropar Ele tá aqui, ó Apu, ele tá aqui, ó Bota aí então Vamos ver Solta o alienígena Você que vai botar, Apu Você que vai botar Eu só preciso me esconder em algum lugar Tem algum lugar aqui pra me esconder Por que você precisa se esconder? Eu vou ficar aqui atrás da bedrock Porque eu não quero que ele me veja Eu quero que ele te veja Coloca no chão, Apu Tá bom Que isso, Adelete? Que isso, você tá me atacando? Agora você acredita, Apu Meu Deus Pera, isso era um alienígena? Um alienígena que eu trouxe lá da lua Pera, você tá me dizendo que esse bicho Tem esses bichos na lua Tá cheio Tem uns 200 lá numa base que eu vi Tá aqui a foto, ó Agora você acredita em mim? Que loucura, mano Pera, mas é diferente desse da foto Esse da foto aqui Não tem aqueles tentáculos Ah, na verdade Na verdade, essas fotos estão erradas Essas aí são A galera que tá presa Eu tenho uma outra foto dos tentáculos Cadê? Eu não sei onde que tá Eu acho que eu perdi a foto Mano, que loucura, véi Tá, mas e aí? E agora? O que a gente faz? Mano, eu tô com medo Porque eles estavam aqui na Terra Uns dias atrás Pera, calma Mas como que a gente não vê eles? Porque eles têm um poder Se transformar em qualquer pessoa Então por isso que eu acho Que essa galera que chegou aí Dizendo que quer morar na cidade Eu acho que é metamorfo Eu acho que são alienígenas Pera, você tá dizendo Que eles se transformam na gente? Sim, eles podem pegar qualquer pé Ele pode ser você, Apu Se quiser Eu posso ir lá na cidade agora E quem me garante Que você não é alienígena? Eu não sou alienígena Por que eu ia estar fazendo isso? É, não, faz sentido Mas, mano Que loucura, véi Pera, então Delete, você que tá Fazendo essa investigação aí, mano Você tem que pensar Algum código Pra gente se comunicar Sem que eles saibam Já que eles podem se transformar na gente Se tu bolar essa ferramenta É mais seguro E outra Você vai ter que descobrir Alguma forma De fazer esse metamorfo Voltar a ser A versão original dele Porque daí a gente consegue Testar esse pessoal novo Que apareceu em Utopia Então, eu vou fazer isso aí, Apu Eu vou fazer Mas eu tô com muito medo, véi Inclusive, eu quero só falar pra você, véi Toma cuidado Porque não dá pra confiar, Apu Nem na sua sombra, véi Mano Relaxa, Delete Tá tudo sob controle, eu acho Mano, eu acho que Eu acho que você me deve desculpas Tá, Delete Me desculpa Você tava certo Existem alienígenas Mano, a gente não tá sozinha, Apu A gente nunca esteve sozinha Loucura Mesmo sabendo de tudo isso A ideia agora É passar na base De todo mundo de Utopia E ver se alguém Tem algum item Pra ser leiloado Na cidade Infelizmente O Biel e o Carlin Não estavam em casa Mas tem vários outros moradores Na cidade Que eu posso ir conversando Ô, de casa Alô Eita, Pia Quem é que tá na porta aí? Você não conhece minha voz não, Raul? Conheço, né Mas não é daquele vingando Vai que é vendedor Vai que é vendedor Ô, Raul Então É mais ou menos sobre isso Que eu vim falar contigo É mesmo? Chega aí, entra aí, entra aí Fique à vontade Ó, olha só O que que acontece, Raul? Eu tô pensando em fazer um leilão Aqui na cidade de Utopia Ô, maneiro, hein Eu curto leilão, hein Já participei de dois, já O que é aquilo ali na parede, Raul? Eu comprei O que que você tá falando? Relógio? Não, não, não Esse outro item aqui Ah, esse ovo aí? É? Não, não É um olho, na verdade Um olho É um olho Aí, ó Quando é que você conseguiu isso aí, Raul? Bom, você tava lá Então eu acho que não é problema Falar pra você Isso aí foi um dropô Daquela criatura que a gente enfrentou Naquele mundo maluco lá Sabe? Lembra? Você já lembra, né? Dropô dele? É, isso aí dropô dele O olho corrompido, velho Eu não sei o que significa não, cara Caraca Aí eu peguei, né? Trouxe pra cá Vai saber, né? Sei lá Tá, ó Raul, eu vim aqui conversar com você Sobre um leilão Eu tô pensando em fazer um leilão E vender itens que, sei lá Talvez pra você não faça muito sentido Mas que você acha que vai conseguir Um grande dinheiro em cima desse item Ah, cara Eu tenho interesse sim, cara Esse aqui é um bom item, não é? Pra colocar lá É um excelente item É esse Você não quer me vender ele, não? É tão bom assim mesmo? Não, não Não é que é tão bom Mas é que eu achei bonito, mano Isso aí ia ficar Cara Ó, eu tenho aqui, Raul É 52 contos pra te pagar por ele Você não quer? Será que lá no leilão Eu não conseguia mais, não? Ah, de repente Às vezes não vende, né, Raul? Sei lá, mano Pô, 52 contos, Raul Pô, é muita coisa, mano Ah, mas 52, eu não preciso de dinheiro, cara Eu acho que no leilão pega mais Tá, tá bom, tá bom Tem certeza? Tem, tem Eu acho que no leilão, cara Dá pra ludibriar a galera lá Você fala que esse olho aqui é muito valioso Sei que tem Aí dá pra pegar mais, eu acho, cara Confio no seu Confio no seu Tá, mas peraí Você tem mais coisa pra leiloar? Não, acho que não, cara Dá uma olhada aí, mano Dá uma olhada aí Eu tô passando na casa de todo mundo Eu vou coletar o máximo de coisas Que a pessoa tem pra leiloar E eu vou abrir uma barraquinha Tô aqui com um diferencial, Raul Hum Eu tenho itens extremamente raros Que eu pretendo vender Hum, caramba, cara Que da hora, velho É sério É loucura, mano Mas enfim Isso fica pro final do leilão Antes eu preciso saber Vai, o que você tem aí pra leiloar? Ah, já pode me passar o olho, Raul Eu vou levar tudo pra casa lá Pra guardar tudo Boa, boa, boa Pega ele aí, pega ele aí Eu nem sabia que você era valiosa Falar sério pra você, viu, cara Não, é porque parece ser raro, né Tipo, sei lá, mano Parece ser meio único É, não sei não, cara Eu não sei o que que... Dá uma olhada aí Dá uma olhada aí, dá uma olhada no sistema aí Vê se você acha alguma coisa maneira pra levar Ó, dá uma olhada nesses baús aqui também, ó Esses baús tem umas coisas maneiras aqui, ó Esse segredo aqui, ó Bom, a ideia é vender itens que sejam raros, Raul Raros, raros Muito raros Tirando esse item aqui É que eu não sei, né, mano Você tem várias paradas aqui Mas o quão raros elas são Eu não sei, mano É, eu também não sei, cara Bom, eu tenho ovo de aranha Mas acho que sempre é legal, né Não sei, cara Ah, eu tenho vários desses, mano Mas diz aí, se tu quiser, se tu acha que é alguma... Isso aqui? O quê? Ah, isso aí é muito legal, cara Chega aí, chega aí pra você testar Isso aí é uma broca que minera 3x3, cara Testa ela ali no barranco ali pra tu ver Ela funciona gasolina, sabe Mas se alguém comprar, pode falar que eu dei o combustível de graça A gente já tá testando ela aí, ó Aqui? Pode ser aqui mesmo? É, pode, pode Caraca, Raul Nossa, aqui dá pra... Muita gente lê loba, hein Né, cara? Leva ela então, leva ela então Vai que vai fazer um dinheiro, é bom Pua, mano Tá, beleza, o olho e a super furadeira, né Isso, e ela tem a esquina da Coca-Cola ainda Você seguiu É mesmo? Olha lá, parece Coca-Cola É, melhor que parece mesmo Tá, ó, Raul É isso, mano Eu ainda vou ter que passar na casa do... Do resto do pessoal da cidade Mas se tu achar mais alguma coisa de valor E quiser vir falar comigo Você sabe onde me encontrar, né Cara, calma aí Aproveita e leva a serra também Serra? Uh, boa Eu não uso muito, não Não uso pra quase nada Aqui, ó Eita, pega Essa serra aí também Ela corta a árvore instantânea Caraca Mano, muito bom, Raul Muito bom, muito bom Muito bom Então é isso, tá Qualquer coisa você me chama, viu Tá, e ó Quem comprar essas peças aí Pode falar que eu cedo combustível de graça Porque elas precisam de combustível Beleza, beleza Ah, calma aí Antes de eu ir embora Vamos assinar o termo do contrato aqui, véi O que você acha Que o leilão ser dividido É 70-30 Tipo 70% do C Porque o produto era seu 30% pra quem for leiloar, né Que no caso é eu Tô me disponibilizando O que você acha? Pra mim tá bom Tá bom? Gostei, gostei Tá, ó Em breve eu mando no correio Uma cartinha com a data certinho Beleza? Tá, perfeito Tá, pô Fechou? Cara, vai ser bom esse leilão Vai, hein Valeu, Raul Falou, mano Pera aí Agora sim O leilão acaba de ficar Extremamente mais interessante O Raul tinha um dos olhos E ele é muito parecido com os que eu tinha O problema é que os que eu tinha Eu já não tenho mais Mas pera Esse aqui é novo Mano Isso é Incrivelmente estranho Como é que é isso? Livre pena Olá Lembra de mim? O cara do Nether Que te ajudou a derrotar o guardião Ah, pera Eu acho que eu lembro Aquele que me ajudou a pegar o olho do Nether Pois bem Eu sei o que está acontecendo em Utopia E também sei O que tem dentro do cofre do banco O que tem dentro do banco? O que tem dentro do banco? É isso? IT